Hebreus 9.4, todo mundo deve conhecer, ou alguns devem conhecer, Hebreus 9.4 diz o seguinte, que tinham incensado de ouro, vai falar acerca da construção do tabernáculo, da arca da aliança, etc e tal, justamente nesse assunto que eu vou me deparar aqui. Que tinham incensado de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor em que estava, aí vem o detalhe, em que estava, estava o que? Dentro da arca, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então o autor, o autor do livro de Hebreus, ele diz que na arca existia três coisas, existia as tábuas, a vara e o maná. Aí vem a pergunta, onde está este registro lá no Antigo Testamento? Que dentro da arca continha esses três elementos. Foi essa a indagação que o pastor Elton me levantou, ele me indagou, me perguntou, professor, Hebreus diz isso, né? Diz que existia lá as tábuas, existia a vara de arão, e existia o maná. Beleza? E Hebreus 9,4 está dizendo que dentro, dentro, dentro da arca da aliança. Ok? Dentro da arca. Ele perguntou, está escrito, existe as tábuas, a vara e o maná. Porém, quando você chega no Antigo Testamento, onde está esse registro? Onde está a informação? Ou seja, se não existe nenhuma informação, e aí, o que aconteceu? Aí eu fui pegar um texto, olha só que interessante. Um texto em 1º Reis. 1º de Reis. 1º Reis. Capítulo 8. Agora, o que vai acontecer? Vocês vão entender o raciocínio, porque eu coloquei a temática, né? O dia que o Espírito Santo fogou, ou tirou fogo, né? 1º Reis, 8 e 9, diz o seguinte, olha. Na arca, na arca, bem específico, na arca, que é a arca da aliança, nada havia, nada havia, senão, nada havia, senão, só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto ao Rebe. Quando o Senhor fez a aliança com os cúlios de Israel, saindo-lhes da terra do Egito. Então, 1º Reis, 8 e 9, diz que nada havia, a não ser apenas as tábuas. Aí vem a pergunta. Que aí, algumas questões que eu vou colocar agora. Quem está certo? O escritor de reis, ou o escritor de hebreus? Quem está certo? Existiam três quesitos, né? Existiam três coisas. Ou existia apenas uma, que era apenas as tábuas? Primeira pergunta que eu faço. Segunda. O escritor de reis é claro em afirmar que dentro da arca só havia os mandamentos, né? Os mandamentos. Ou seja, não se viu maná nem a vara de arão dentro da arca. Aí eu faço algumas indagações, depois você pode criar e se expostar no meu site, tá? Será que o escritor de hebreus inventou os outros utensílios dentro da arca? Caso ele tenha inventado, caso ele tenha inventado, onde está a preservação do texto? Pode haver mentira naquilo que foi inspirado e preservado por Deus segundo os religiosos? São apenas perguntas. Eu não estou afirmando até agora aqui nada. A única afirmação que existe é o que está aqui, o texto de 1º reis 8 e 9, que afirma que não havia nada disso, a não ser apenas as tábuas de todos os mandamentos. Existe uma afirmação do escritor de hebreus que existia esses três elementos. Aí eu pergunto, existe algum problema aqui? Existe. Se eu for pegar o texto de reis, há uma contradição com o livro de hebreus. Aí vem a pergunta. O Espírito Santo nesse dia folgou? Ou eu acho que folgou no escritor de hebreus ou folgou aqui em reis? Será que o escritor de reis esqueceu de colocar os dois elementos? Será que o escritor de hebreus acrescentou alguma coisa o qual o livro de reis não atestou? Será que o Espírito Santo folgou nesse dia para poder alertar o escritor de reis? Dizeram, não coloque isso aí, porque o camarada que chegou lá atrás, nada colocou disso, você vai colocar um negócio desse, rapaz. Você vai me complicar. Aí vai chegar o programa do século XXI, o Dr. Fábio Sabino vai ficar pegando o meu pé. Será que o Espírito Santo folgou nesse dia? Bom, eu estou só colocando essa forma para ironizar, senhores, só para vocês entenderem. Eu tenho alguns erogosos que ficam loucos com essas minhas ironias, né? Eles ficam doidos. Aí eu faço uma outra indagação para entender esse ponto de vista. Verdade ou mentira? Para tentar preservar a autoridade da Bíblia como verdade inspirada e preservada, usaram-se algumas alegações para dizer que o escritor de hebreus não inventou. Aí o que acontece? Alguns teólogos, ao se depararem com esse contexto paralelo, com essa análise paralela, como estou fazendo, eles tentaram usar algumas ferramentas, alguns artifícios, para dizer que não, que o autor do livro de hebreus não se equivocou. Preste bem atenção. O livro de reis está dizendo de forma clara e explícita que existia apenas dentro da Arca da Aliança apenas as travas. Ok? Então aqui é o ponto. Isso aqui está aqui. Só existiu? Apenas? Existia apenas isso aqui. Esses outros dois? Não. Então, aí esses mesmos estudiosos e teólogos, aí está até na internet aí, alguns deles estão por aí, então eu tenho que, vou tentar conciliar o ponto de vista de hebreus e vou ter que ignorar isso, é o que eu vou ter que fazer. Mas vamos, a alegação deles aqui, o que eles informam e dizem? Se diz que em Êxodo 16.33, vou colocar aqui Êxodo 16.33, eu vou ler para vocês saberem o que diz lá, em Números 17.10, Números 17.10, diz o seguinte, eu vou ler meu comentário aqui, se diz que Êxodo 16.33, em Números 17.10, a expressão por diante do Senhor, depois eu vou ler o texto, por diante do Senhor. Senhor, essa expressão aqui, preste bem atenção, por diante do Senhor, ou do testemunho, que tem uma outra expressão, está por diante do testemunho, é estar dentro da arca e não fora. Agora eu vou ler o texto para você entender o raciocínio. Êxodo 16.33 diz o seguinte, olha só, disse também Moisés a Arão, toma um vaso, aí a sua epitoginta, quem coloca vaso de ouro, no texto mastodético não traz a expressão vaso de ouro, tem apenas a expressão vaso. Então, toma um vaso, emete nele um gômer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, põe-no diante do Senhor. Próximo versículo, e guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão, esse detalhe agora, opôs diante do testemunho em guarda. Aí o número 17.10 vai dizer o seguinte também, diz assim, então o Senhor disse a Moisés, torna-a por a vara de Arão, perante o testemunho, ou por diante do testemunho, para que se guarde, por sinal, para os filhos rebeldes. Assim, farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Então, a expressão em hebraico que tem aqui, Arão, põe-no diante do testemunho em hebraico, tem o, Harão, Lifnei, Haedut, Limishimaret. Essa expressão que eu vou pegar aqui, Lifnei, Haedut. É a mesma expressão de número 17.10, Lifnei, Haedut. Então, a mesma construção, por diante do testemunho. Essa expressão em hebraico. Lifnei, vem de Panay. Lí é uma preposição, Panay, alguma coisa que eu estou ali perante a face. Lí é para alguns que empurram face, diante. Essa é a argumentação. Então, o que as pessoas querem alegar? Que existe suporte, diante dessa expressão em hebraico aqui, que por diante do testemunho, está dentro da arca, da aliança com os dez. Mandamentos. Essa é a alegação de alguns estudiosos para dizer que o escritório de Hebreus errou. É que lá no Antigo Testamento, ele utilizou uma outra linguagem. E o escritório de Hebreus utilizou uma linguagem mais simplificada. Então, estava dentro da arca. Pronto. Resolvido o problema. Você acha que estava resolvido o problema? O problema é que a relação que Hebreus faz dessa construção dos utensílios que estava dentro da arca pode até sugerir que está correspondendo com o êxodo 16.33 e o número 17.10. Porém, se eu pegar que êxodo 16.33 e o número 17.10 realmente se refere ao Maná e a Vara que estavam dentro da arca junto com os três mandamentos, então eu vou acabar fazendo o quê? Vou acabar fazendo algo contra o primeiro reis 8.9. Aí vem a pergunta. Dentro dessa história agora, vou fazer algumas perguntinhas aqui. Dentro desse assunto, a pergunta que eu faço é o seguinte. Quem está correto? Reis, êxodo e números e Hebreus. Quem está com a razão aqui? Como é isso? Agora vamos lá. Isso aqui é o que os teólogos colocaram. Mas será que é isso mesmo? Vamos analisar se é isso mesmo. Eu vou pegar esse crescente. O vocábulo testemunho em hebraico que é haedut é aplicado, esse vocábulo testemunho aqui, quando eu pego em hebraico, ele é aplicado tanto para as duas tábuas que continham os mandamentos, tanto para a arca, o utensílio em si. E também era usado para o tabernáculo também. Então eu não posso chegar, alguns teólogos fizeram isso, os comentários estão aí nas redes sociais, e fazer isso aqui. Eu tenho que ignorar as outras conotações, as outras conotações que existe o vocábulo hebraico. Bom, é aplicado tanto para a arca, conforme êxodo 26, 34, capítulo 30, versículo 6, versículo 26, etc. Como também as tábuas dos dez mandamentos. A alegação é que a expressão por diante do Senhor ou testemunho, essa alegação, desde o 16, 33, e no número 17, 10, é estar dentro da arca e não fora. Essa é a alegação. Aí existe uma nota de um grande dicionário hebraico que diz o seguinte, o testemunho, entre aspas, na frente do qual o frasco contém do maná, deve ser colocado é o testemunho das tábuas dos dez mandamentos, ou a arca da aliança contém estas tábuas dos mandamentos. Então existe uma referência bibliográfica que está no esboço e diz isso. Aí eu entro com a questão. Só há uma questão problemática. É que a expressão, agora nós vamos entrar aqui, é que a expressão que antecede o vocábulo testemunho, que é isso aqui, a expressão que antecede por diante do, que antecede o vocábulo testemunho, é o substantivo plural construto lifnei, o qual o mesmo é atestado na mesma construção gramatical de Êxodo 30, agora preste atenção, de Êxodo, então é essa mesma expressão que por diante do testemunho é atestado em Êxodo, preste bem atenção agora que nenhum teólogo informou sobre isso, 30, versículo 34 ao 36, diz assim, o texto, disse mais o senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, e ônica, e gálbaro, essas especiarias aromáticas em incenso público tem igual peso, e dele, vírgula, moendo, opizarás, opizarás, olha para o detalhe que vem, e dele, deste incenso, porás, diante do testemunho, ô louco, a mesma expressão em hebraico que existe em Êxodo 16, 33, números 17 e 10, que é a alegação que quando diz por diante do testemunho se está se referindo a dentro da arca da aliança ao lado dos dez matamentos. Pois bem, se realmente essa é a alegação dos teólogos, então Êxodo 30, capítulo 30, versículo 34 ou 36, não existia apenas três elementos não, se não disse, existiam quatro elementos, que o último elemento era o incenso, senhores. E aí? Como resolver? Entende? Então nós temos agora, não é mais três, agora nós temos quatro elementos, apenas quatro elementos. Aí vem a pergunta, será que então o escritor de Hebreus esqueceu de colocar o quarto elemento? Será? Será que os escritores de Êxodo, Números e todo o Antigo Testamento também esqueceram? Agora vem a pergunta, nesse dia que os escritores de Hebreus estavam escrevendo o Espírito Santo que estavam de folga, esqueceu de preservar a memória deles? Esqueceu de inspirar a forma correta de inserir no texto para que o PAN no século XXI as pessoas soubessem do que se diz de verdade? E aí? Essa pergunta que eu faço agora em Hebreus, pode pegar qualquer teólogo aí, a mesma construção gramatical, vou ler aqui. Diante da mesma construção gramatical, Lifnei Haedut, a expressão em Hebreus, Lifnei Haedut, posso afirmar que dentro da arca não havia apenas as tábuas, posso afirmar isso? Não havia apenas as tábuas, vara e o maná, ora, havia também o incenso. Logo, o escritor de Hebreus esqueceu-se de mencionar. E para encerrar, mas aí tem um outro problema. O escritor de Reis afirmou que dentro da arca não havia nada senão as tábuas. E agora quem está certo? O escritor de Reis? O escritor de Exo? O escritor de Números? O escritor de Hebreus? Como fica essa cena agora, senhoras? Aí vem a pergunta. Onde estava o Espírito Santo nesse dia? Para preservar, inspirar, o que se chama de verdade, de Bíblia inspirada, verdade de Deus, palavra de Deus, escrituras sagradas, Bíblia sagrada. Onde estava ele? E agora, está aqui, não adianta pegar elementos para tentar dizer que diante do testemunho, se pegar essa expressão aqui em Hebraico, ou na sempre que a gente que seja, eu vou cair aqui, em Êxodo 30, 34, 36, que é a mesma construção gramatical. Logo então, faltou um tecido. E agora? Como fazer isso? Quem errou, senhoras? Quem está certo? Quem está errado? Agora, essa bucha, viu, pastorello? Está em explicação. Então, eu expliquei o porquê o escritor de Hebreus colocou. Porque, entendeu que essa expressão dava aplicação para uma coisa que estava dentro. Por isso que vejo daqui. Porém, quando eu pego essa mesma função gramatical, eu caio aqui. E se eu caio aqui, eu encontro problema. Aí vem a pergunta. Cadê a preservação e a inspiração agora, senhores? Então, pede esse vídeo aqui, passe para os doutores, os estudiosos, os PhDs, embíguidos, teólogos, estudiosos, pregadores, que estão aí. Agora, você não tem que voltar lá e consertar o que vocês pregaram, viu? Vocês pregam lá em Hebreus 9,4. Que dentro da Arca da Aliança existem esses três utensílios. Aí você chega em Reis aqui e diz que não, só diz só as trabas. Aí as pessoas querem alegar, resumindo, as pessoas querem alegar usando o Exo 16 e o número 17. Aí diz que diante do testemunho aqui, o testemunho é os três mandamentos. É o que está dentro da Arca. E aí, quando chega aqui em Exo, a mesma construção gramatical. Então, tem que ter incenso também. Eita, é um balaio de gato que se faz. Tá aí. Aí, agora você pede para o Espírito Santo te revelar. Você que é Espírito Valtar para ele poder explicar isso aqui, orientar para você melhor. Porque o professor Fábio Sabino que sou carnal, que não entendo nada pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Ainda bem que eu não entendo mesmo que o Espírito Santo fez uma lombança dessa aí. Mas sabe por que ele fez isso? Você sabe? Eu vou te explicar por quê. Porque no dia que ele tinha que estar com esses personagens, ele tirou folga. Ele estava muito cansado e tirou folga e aí as pessoas erradas. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima e tchau, tchau.